Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar se a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba irá passar aí na Netflix. É isso mesmo, aí no dia 5 de dezembro será lançada a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento. E muitos inscritos aqui no canal estão fazendo várias perguntas referente a Netflix e a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Mas para vocês entenderem melhor galera toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Deixa já seu likezão, sua inscrição e ativa o sininho galera para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba aqui no canal do Bucky. Na descrição eu vou deixar aí o link direto para o meu Instagram que é canal do Bucky, tudo junto, o grupo do WhatsApp. E galera, lembrando a todos, quando eu bater 30 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube assim como eu. Independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo, eu irei divulgar aí a todos vocês. Farei uma divulgação em massa no especial de 30 mil inscritos. Então se inscreva, ative o sininho e acompanhe todos os vídeos aqui no canal para não perder essa novidade e essa divulgação. Beleza? Então galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, recentemente várias perguntas aí relacionadas à segunda temporada de Kimetsu no Yaiba e a Netflix. Vários inscritos fizeram aqui no canal várias perguntas, vários questionamentos. Então eu fui às minhas buscas. Pelo que vocês já sabem, eu sempre pesquiso bastante antes de trazer qualquer conteúdo aí para vocês. E o que eu achei aí no site dos Estados Unidos? Não é aí algo oficial, mas dá algo para a gente se basear nesse contexto. Porque o que condiz aí nesse contexto? Que a Netflix está brigando bastante para trazer aí o filme do Trem Infinito e também o arco do Trem Infinito para ela estar aí exibindo. Mas está uma briga grande porque assim, o dono da Sony é o dono da Funimation e o dono da Crunchyroll. Então assim, são duas plataformas de streaming muito potente. E a Netflix também já transmite aí a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. Então digamos que eles teriam que pagar aí mais caro do que eles pagavam antes para transmitir aí a primeira temporada desse anime. E nesse contexto diz aí que a primeira coisa que a Netflix irá transmitir será aí o arco do Trem Infinito. É isso mesmo, não teremos o filme do Trem Infinito na Netflix. Mas sim teremos o arco aí do Trem Infinito na Netflix. E sim, virá aí dublado. Bucky, qual seria a data aí para ele estar trazendo aí o arco do Trem Infinito na Netflix dublado? Então galera, o que eles estão comentando aí seria entre final de fevereiro e começo de março. Por que? Eles estariam impulsionando aí no caso as visualizações na plataforma de streaming na Netflix. Porque o que acontece? O arco do Distrito do Entretenimento, ele começa dia 5 de dezembro. E ele tem aí apenas 11 episódios. Encerrando entre dia 13 de fevereiro a dia 20 de fevereiro. Então logo em seguida a Netflix irá trazer dublado o arco do Trem Infinito. E também junto o arco do Distrito do Entretenimento. Então aí, pelos meus cálculos, pelas minhas contas e pelo que eu tenho nesse contexto. É que o arco do Distrito do Entretenimento, ele vai passar na Netflix em março. Isso mesmo, todos os episódios dublado perfeitamente. Bucky, e no caso agora dia 5 de dezembro, só vai ter legendado? Só legendado galera. Mas assim galera, se isso mesmo for oficial, em março veremos aí o arco do Distrito do Entretenimento dublado na Netflix. É em torno aí de uns 4 meses. É muito pouco tempo. Tem animes aí que demoram um ano, até dois anos aí para ser dublado. No caso mesmo, a gente pega Naruto Shippuden. A continuação aí de Naruto Shippuden. Também foi bem esperto da Netflix não gastar dinheiro aí com o Trem Infinito. Com o filme do Trem Infinito e só trazer o arco do Trem Infinito já dublado. Porque aí o arco do Trem Infinito ainda não vimos dublado. Só legendado. Então seria bastante interessante a Netflix fazer isso. Eles vão trazer entre o final de fevereiro, como eu disse, a começo de março. E logo aí, em seguida, eles vão trazer o arco do Distrito do Entretenimento dublado. Então fica com esse mente, galera. No caso aí, para a gente assistir o arco do Trem Infinito e o arco aí do Distrito do Entretenimento na Netflix dublado. As informações que obtive é aí março de 2022. Beleza? Foca isso. Vamos pensar e vamos aí nos preparar para esse domingo, dia 5 de dezembro. Com o episódio aí de uma hora de duração com o arco do Distrito do Entretenimento. E com certeza, galera, quando lançar o arco do Distrito do Entretenimento, eu vou trazer tanta novidade aqui para vocês. E eu vou estar continuando aí, continuando o anime através do mangá. No caso aí, o arco que eu tenho aqui no canal deu uma parada, por conta que é muito trabalhoso fazer esse conteúdo. Mas sim, eu vou continuar esse conteúdo maravilhoso. E também o outro conteúdo que eu estava trazendo, as lutas épocas de Kimetsu no Yaiba. As lutas que já aconteceram e também as lutas que irão acontecer. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.